Isso aqui é uma Fire Stick, uma isca muito boa para pesca de traíra. Ela apresenta um chocalho muito forte que chama a atenção das bichinhas. E a gente vai estar fazendo uma pescaria aqui e vamos ver o que vai dar. Valeu! Entrou! Já vou! Isso! Pula a bichinha! Olha aí a bichinha! Na Fire Stick! Olha aí a bichona galera! Colocou a Fire Stick inteira na boca! Que linda hein! Show! Olha aí! Vem! 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 Entrou! Ah, escapou, pessoal! Mas deu um bonito bote! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Teve um ataque ali, pessoal! Vamos jogar de volta e tentar pegar a bicha Vamos só esticar agora Pegou! Tá aí a bicha! Bruto! Pula pra fora, bicha! Esse é o moço! Pegar a bichona aqui Olha aí, ó! Que bitela, pessoal! Grandoa, né? Vamos ver como tu tá marcando aqui no alicate Aproximadamente um quilo e meio, ó! E na Fire Stick aqui, ó! Matadeira, hein! Bichona! Valeu! Entrou! Entrou! Ah, escapou do sonho! Vamos ver se pegamos de volta! Opa! Opa! Tá que bonito! Vamos tentar pegar ela de volta! Vamos tentar pegar ela de volta! Troquei de isca agora, pessoal! Com a Fire Stick tava perdendo muito peixe! Vamos ver o que vai dar agora! Ah, antes, ó! Agora pegou! Pegou lá longe, pessoal! Pula, bicha velho! Tomou a beçuda! Ah! Isso aí é bichona? Na... Na... Saracaré! Valeu! Aqui nesse buraco são as grandes, pessoal! Deprimir! Olha lá, bichona! Bom, galera! Como aqui as tararinhas são um pouco menores, coloquei a Baby Torpedo pra gente pegar umas na hélice, hein! Vamos brincar com o bichinho! blu... um... 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 Ah, escapou de volta, pessoal. Brincadeira, hein? Vai, troca. Pula, bicha, velho. Isso. Ah, põe em bordas. Faz parte, valeu. Vamos tentar mais um pouquinho aqui com a Fire Stick. Aqui na hélice estavam errando muito, ó, ataques. Estavam escapando demais. Entrou. Tá aí, bicha. Pula, velho. Ah, escapou. Faz parte, faz parte.